Devido ao grande sucesso da estreia, volta ao cartaz Nat Juca. A festa musical do Rio, show de flashback. Apresentação, VJ Robson Castro, o criador do Good Times 98. Sábado, dia 14 de setembro, 8 da noite, no mais charmoso espaço da região. Casa das Beiras, Rua Barão de Ubar, 341, 5 horas de espetáculo. Reviva em imagens originais de época, os clássicos da disco. Danceteria, Flash House, esse tal de rock and roll. Rock Brasil. Para todos os gostos, todas as idades, em uma noite inesquecível. Aniversariante do mês de setembro. Entrada franca com direito a acompanhante. Inscrições abertas, sujeitas a sorteio. Ligue o WhatsApp 995098497. Ingressos antecipados, já venda, todos com direito a lugar em mesa. 300 lugares distribuídos por ordem de chegada. Super desconto de 40% para grupos com 5 ou mais pessoas, a 30 reais a unidade. Individual a 35, na secretaria do clube ou sem sair de casa. Ingressos antecipados, ingresso direto, transferência bancária, Bradesco ou Itaú. Mais informações, WhatsApp 995098497. Se preferir, pague com cartões de crédito ou débito. Classificação 18 anos. Segunda edição do show de flashback, Good Times, ao vivo, na Casa das Beiras de Juca. Sábado, dia 14, 8 da noite.